Fui conferir o primeiro final de semana da Hora do Horror 2024 no Hopi Hari. Logo ao chegar no parque, já me deparei com a primeira estrutura, a muralha. E ao passar por ela, entrando no parque, você recebe as boas-vindas de todos os habitantes do reino. Pode filmar, tirar fotos, eles vão até interagir com você. 1h30, 2h30 e 3h30, você pode conferir o show exclusivo da Hora do Horror 2024, o último paladino, no restaurante Saloon, em Wild West. Lembrando que os horários podem sofrer alterações sem aviso prévio. Então, quando você chegar no parque, sempre confira essa placa informativa. E também que é preciso consumir algo no local para poder entrar. Às 18h, começa o esquenta no palco do evento, com os apresentadores Helena e Rodrigo agitando tudo. Nesse mesmo horário, os túneis são liberados. A masmorra, localizada em Mistyere, o reinado de Cliff, localizado em Arribabiba, e o Vale dos Amaldiçoados, também localizado em Arribabiba. Às 18h30, começa o show de abertura, que dura aproximadamente 15 minutos. Depois disso, os monstros vão para as ruas, e o palco segue com balada até mais ou menos 8h10. E é nesse horário que ocorre o show de encerramento no palco. E às 8h30 da noite, o parque fecha. Então é isso, galera. O evento tá muito bom. Eu já tenho data pra voltar. Lembrando a vocês que é até 4 de novembro. Então já corre pro site hophari.com.br e garanta seu ingresso.